Em resumo, se pudéssemos observar da lua os homens em suas inúmeras agitações, ter-se-ia a impressão de ver uma multidão de moscas e mosquitos debatendo-se, lutando entre si, armando arapucas uns aos outros, roubando-se, brincando, pulando, nascendo, caindo e morrendo. A regra na sociedade sou eu. Quem está como Plutão, nas profundezas da sociedade, sou eu. A maior sabedoria do mundo é se parecer comigo. E se você não se parece comigo, finja parecer. Quem é que não sabe que a sociedade humana só existe por minha causa? Quem é que não sabe que eu estou, até mesmo, nas menores ações do homem? Quem é que não sabe que eu domino todo o agir? E acima de tudo, quem é que não sabe que eu sou a base das relações humanas? Os homens sempre tiveram desprezo por mim. Os homens sempre negligenciaram os meus benefícios. Mas o que seria dele sem mim? Saia para o trabalho agora. Se você está assistindo essa aula de noite, amanhã você vai trabalhar. Observe atentamente o comportamento das pessoas e veja se todas não são guiadas por mim. Foi Erasmo. Foi Erasmo quem fez o maior elogio a mim. Na verdade, Erasmo foi um fantoche para a minha voz. O elogio à loucura, o elogio a mim, não era a negação da razão humana. No elogio a mim, Erasmo não nega a existência da razão humana. Ele afirma a existência da razão, mas simplesmente acha uma grande porcaria o mundo da razão. O elogio à loucura é uma apologia à desrazão. A definição de loucura de Erasmo parece ser esta. Tudo o que não é razão. Eu vou lembrar aos amiguinhos aí de casa que na época em que Erasmo escreve este livro, estávamos na renascença, no renascimento. E o renascimento era dominado por espíritos como o de Thomas Moros, espíritos otimistas com o ser humano. espíritos que acreditavam no poder do ser humano para mudar o mundo. No poder do ser humano para controlar a si mesmo e ao mundo que estava ao seu redor. Este poder é sintetizado por aqueles homens em uma palavra, a razão. segundo aqueles homens, segundo, por exemplo, Thomas Moros, é o fato do homem ser racional que lhe permite ter controle sobre a natureza e controle sobre a sua natureza. Que ingenuidade! Quanto desprezo a minha pessoa, eu que sempre fiz tão bem aos homens, eu que sempre arranquei os sorrisos mais sinceros das pessoas, horas. Eu lembraria um episódio marcante de Platão. É o episódio do mito da caverna. vocês devem se lembrar que no mito da caverna, Platão conta a história de um fulano, um filósofo que usando sua razão descobre descobre que o mundo sensível é o mundo da ilusão. Esse filósofo caminha com a sua razão para a verdade, para o mundo verdadeiro. A analogia com a caverna é homens olhando para as sombras, achando que as sombras eram reais, se enganando, se iludindo, ignorando a verdade. E aí o filósofo descobre que as sombras são sombras numa caverna e aí ele se liberta das correntes que o prendiam e sai da caverna e depois volta para tentar avisar os outros. A pergunta que eu faria para Platão é bem simples. Tudo bem, Platão, você aí se libertou das correntes, você aí viu que o mundo sensível é o mundo da mentira e o caramba. Legal. Isso é muito bom. Mas vem cá. A felicidade tem alguma coisa a ver com a verdade? A felicidade tem alguma coisa a ver com saber que o que está te fazendo feliz é uma ilusão ou é a verdade? ou para melhorar a pergunta Platão o que te leva a crer que os homens que estão presos dentro da caverna são menos felizes que os homens que estão fora da caverna? Por que esse salvador da pátria que você chamou de filósofo, o homem que consegue enxergar as sombras e que vai aí para o mundo verdadeiro, por que que este homem é melhor ou melhor? Por que este homem é mais feliz do que o cara que está dentro da caverna? Essa pergunta é relevante. E você vai dizer assim na tua ingenuidade monumental? Não, é claro que a verdade é melhor que a mentira, é claro que a verdade é melhor que a ilusão, é claro que a verdade é melhor que a ignorância. E eu diria, quem disse? Aonde está mostrado isso? Em que supercomputador isto aparece? Onde está isso? Quando é que se definiu que a verdade é melhor que a mentira? ou que a verdade faz as pessoas mais felizes do que a mentira? Ora, amigos, abre aspas Erasmo, o espírito do homem é feito de tal modo que pode ser dominado muito melhor pela mentira do que pela verdade. Basta ir a uma igreja e ver a pregação. portanto, colegas, a minha constatação e o meu alerta para os senhores é o seguinte, pode até ser que tenha uma verdade aí um fora da caverna, mas como é gostoso viver uma ilusão? Pois bem, eu sou a loucura, eu me apresento aos senhores, eu faço desta aula um novo elogio à loucura, eu vou lhe dizer, não é que a razão não exista, ela existe, mas ela é uma bosta, é bonito e vantajoso ser chamado de louco, a loucura é superior à racionalidade, o mundo planificado, organizado, previsível da razão, se vocês preferirem, a utopia, a cidade de Thomas Moros, é uma chatice, quem disse que a segurança é melhor do que a insegurança? eu sou a loucura, eu sou o imprevisível, eu sou o erro, eu sou a ignorância, quem disse que saber a verdade é melhor do que ignorar a verdade, eu sou a ilusão, quem disse que enganar-se é pior do que não enganar-se, pois como vai dizer Erasmo no meu elogio, pode-se dizer, é um grande mal ser enganado, ainda o pior, não ser enganado, deixe eu me apresentar, vai, é difícil me definir, parece que Erasmo me define assim, eu sou tudo aquilo que não é a razão, então o que é a razão, seria a capacidade que o homem tem de com base em princípios universais da própria razão, julgar o mundo, julgar a vida e julgar a si mesmo, julgar a seus semelhantes e construir uma nova vida, um novo mundo, isso seria a razão, interferir na natureza, bom, eu não sou isso, para começar, eu sou filha de Plutão, por dois motivos muito simples, primeiro, Plutão é o deus das profundezas, e eu estou no fundo de todas as ações humanas, não duvidem, segundo motivo, porque Plutão é o deus das riquezas, e vocês sabem, vocês sabem, se existe algo no mundo que movimenta os homens, este algo é a riqueza, quer conhecer alguém de verdade, ponha uma mala de dólares na frente dele, nunca afirme que alguém é honesto antes de que ele tenha oportunidade de meter a mão nas riquezas, são as riquezas que movimentam os homens, são as riquezas que nos fazem trabalhar, são as riquezas que nos fazem matar outros homens, são as riquezas, eu sou filha da juventude, e como filha da juventude, adoro, e ofereço isso para vocês, meus irmãos, sou filha da juventude, e como filha da juventude, amo o prazer carnal, o prazer da carne, não esse prazer chato desses intelectuais babacas, de prazer com intelecto, e não sei o que, que prazer com intelecto, que intelecto, o intelecto é um porre, é uma chatice, livros, uma chatice, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, é o prazer da carne, só vai para o prazer dos livros, quem não tem o prazer da carne, essa é a verdade, se o cara tem uma mulher com uma Juliana Paz do lado, ele nunca vai para o prazer do livro, ele não quer saber do livro, só vai para o prazer do livro quem se fudeu com os prazeres da carne, então, eu sou o prazer, porque eu sou a loucura do prazer, não há nenhuma racionalidade no prazer humano, o prazer termina nele mesmo, eu sou filha da juventude, e como filha da juventude, eu amo o riso, a risada, a gargalhada, o divertimento, a dança, o molejo, a música, a risada, a espontaneidade da risada, não sei se você percebeu, todos riem do louco, quando o louco aparece, ele provoca risadas nas pessoas, quando o louco aparece no supermercado, todas as atenções são atraídas para ele, todos querem ver o que ele vai fazer, o louco no meio da praça da Sé, é fotografado, é filmado, olha o que aquele cara está fazendo, todos acham graça dele, por quê? Porque todos reconhecem do louco a quebra do planejamento racional do mundo, aquele planejamento que empobrece o mundo, a fila, a fila, a ordem, ordem e progresso, todos caminhando numa mesma direção, como formigas, eu quebro esta lógica, o louco quando quebra esta lógica, provoca o riso nas pessoas, e o que é o riso em última instância? é a constatação que todos chegam de que puxa, é possível ser diferente, o riso é o resultado da esperança que o louco faz surgir nas pessoas de que não é preciso ser automático, não é preciso ser automático, eu sou filha da juventude e como filha da juventude amo o amor livre, o amor sem fronteiras, o amor sem preocupações com o dia seguinte, o amor do momento, não o amor do casamento, não o amor dos filhos lá pra frente, não o amor compromisso, o amor descompromisso, o amor ocasional, o amor à primeira vista, o amor do momento, o beijo espontâneo, eu sou a embriaguez, porque eu sou a juventude, juventude é a embriaguez, os velhos chatos em geral discriminam a juventude porque tem inveja dela, eu sou a embriaguez, a embriaguez é a loucura, porque a embriaguez tira a preocupação dos homens, a embriaguez inibe a razão, inibe a razão, e por isso que é tão gostoso se embriagar, é divertido estar embriagado, pelo menos no momento em que você está embriagado, é divertido, por quê? Porque tua razão é inibida, a tristeza abandona a alma, a preocupação com o mundo planejado, com a moral, toda ela vai para o espaço, eu sou a imperícia, eu sou a imprudência, porque foi pela imprudência que as maiores obras da história foram realizadas, você imaginaria que Alexandre o Grande conquistaria o que conquistou sendo 100% prudência? Você imaginaria que Einstein escreveria a teoria da relatividade sem um pingo de imprudência e loucura? Você imaginaria que Nietzsche chegou onde chegou, explicou o que explicou, sem a loucura? Eu sou companheira do amor próprio, pois que é o amor próprio uma das maiores sabedorias que eu posso transmitir para você. veja, quando eu loucura olho para o mundo, eu percebo que existe um problema sintomático, eu estou falando do mundo de hoje, eu percebo que a maioria das pessoas, elas não desejam não desejam ser ou não desejam se alegrar com o que já tem. as pessoas, as pessoas, as pessoas, de modo geral, elas desejam ser e ter aquilo que não são e estão. Por quê? a razão humana acostumou o homem a ponderar todos os si. E se eu fosse isto? E se eu fosse aquilo? quando o homem usa a sua razão para estudar o mundo, ele percebe que o mundo é imperfeito e ele percebe que ele é imperfeito. Isso, logo depois, faz com que ele queira buscar a perfeição. Então, os homens passam a vida presos numa busca por algo que ele ainda não tem ou é. Essa corrida atrás do perfeito faz com que ele viva uma vida inteira não fazendo coisas ou vivendo coisas que ele já tem ou já é. Não curtindo o emprego que ele já tem. Não curtindo as coisas materiais que ele já tem ou a namorada que ele já tem ou o que ele já tem. Não. A busca pela perfeição faz com que o homem esteja sempre desalinhado dele mesmo. Esteja sempre focado fora dele. O olhar do homem racional é sempre um olhar para fora. Para aquilo que ele ainda não é para aquilo que ele ainda não tem. E por isso ele é triste. A loucura ensina queira ser aquilo que você já é. e valorize e viva e se divirta e aproveite aquilo que você já tem. Você sabe por quê? O meu medo é você passar a vida inteira correndo atrás daquilo que não tem e que não é e aí de repente você passa uma vida inteira vivendo em nome de algo que está fora de você não aproveita propriamente a vida e aí quando você tiver 80 anos na cama do hospital você vai olhar para si mesmo e vai falar puta que pariu eu não vivi caraca é por isso que eu quero ensinar para vocês eu sou o amor próprio amem-se amem-se acima de tudo um pouco de egoísmo não faz mal a ninguém amem-se gostem do que vocês são gostem do que vocês têm aproveitem o que vocês têm não se deixem levar por essa busca maluca por coisas que você não tem porque eu te digo isso nunca vai terminar você sempre será incompleto a diferença é que a loucura aceita aceita a incompletude e a imperfeição enquanto a razão quer o perfeito ela busca o perfeito só que essa busca vai te fazer triste ouça-me aceite-se como você é não queira ser outro queira ser você mesmo isso só é possível da loucura eu sou companheira do esquecimento acho fabuloso como os chamados sábios que pra mim são grandes treces os chamados sábios sempre louvaram a vida da memória já repararam? sempre foram assim grandes enciclopedistas grandes decoradores de frases bonitas grandes bibliotecas ambulantes sempre grandes memorizadores quingrados quem poderia negar os benefícios do esquecimento o esquecimento é uma benção o esquecimento é uma virtude e a memória é um erro eu vou dar eu vou dar exemplos vai quem de vocês conseguiria quem de vocês conseguiria ir trabalhar se não conseguisse esquecer-se da última caracada que seu patrão lhe deu sem o esquecimento quem namoraria novamente sobretudo se eventualmente né você tiver levado um belo todo um chifre da tua ex-namorada quem conseguiria namorar depois disso se não tivéssemos essa capacidade que eu dou a vocês de esquecer-se a loucura é o esquecimento e vocês não me agradecem nenhuma vez quem teria a paciência de assistir a um jogo de futebol do seu time de coração se não se esquecesse daquele pereba que tem no meio de campo que você pela sua memória sabe que ele vai errar todos os passes que tentar porque porque tua memória registrou isso nos últimos jogos mas você ainda bem que se esquece pra poder assistir o jogo do seu time senão não ia ter jeito como negar que eu estou na vida de todo mundo então imagine se você se lembrasse de tudo imagine se você não se esquecesse de nada o esquecimento apaga o passado e abre as portas para o futuro eu sou o esquecimento eu sou companheira do esquecimento é a loucura quem faz se esquecer a razão a razão precisa te lembrar por que que ela é a lembrança e a memória por que que a razão é a memória porque a razão ela precisa guardar o máximo de informações possíveis para prever o mundo eu não eu não quero prever porra nenhuma eu quero é viver eu quero me divertir pouco importa lembrar aliás é até melhor você esquecer do que te divertiu antes porque aí você pode se divertir de novo como se fosse a primeira vez a loucura é a loucura sustenta as relações de amor e de amizade agora eu fui ousada mas não só assim sem mim o amor e a amizade entre os homens não seria possível sabe por que você sabe o que a loucura faz por você que te permite manter tua amizade de novo a razão precisa enxergar as coisas como elas realmente são porque ela precisa prever o mundo mas você sabe que o que mais acontece no amor e amizade é enxergar o outro como ele não é não é é isso que eu faço por você se você começasse a enxergar todos aqueles que com os quais você se relaciona do jeito que eles são puta merda você não se relacionaria com ninguém cara ninguém você imagina se você olhasse para tua namorada do jeito que ela realmente é imagina se você olhasse para a pessoa que você ama do jeito que ela realmente é imagine se você passasse como faz a razão a valorizar os defeitos das pessoas imagine se você não criasse uma certa ilusão na tua cabeça uma espécie de imagem ilusória dos amigos e amantes como eles supostamente são é a loucura que faz isso por você tua namorada pode ser o maior bicho grilo do mundo com a loucura você a enxerga como ela não é não tinha aquele filme até do cara que se apaixona por uma puta de uma mulher feia mas pra ele a mulher é maravilhosa é isso é por isso que a loucura também é embriaguez porque quando você está embriagado você faz a mesma coisa vamos deixar de ser demagogo aqui quando você está embriagado você fica com pessoas com amantes que você não ficaria em estado normal e todo mundo sabe disso todo mundo sabe disso é que isso aqui numa aula de filosofia parece que tem que ser formal tem que ser um negócio assim por quê? se todo mundo sabe que isso é verdade como isso aqui não é o Faustão a gente pode falar a verdade olha lá quem é que não sabe que você toma uma e digamos a imagem das pessoas fica mais sensível vamos deixar de ser mentiroso isso é a verdade esta é a ligação entre a loucura a embriaguez o amor e a amizade eu ensino vocês a enxergarem o outro como ele não é que é o que acontece para existir o amor e a amizade você precisa enxergar o outro como ele não é você precisa saber ignorar você precisa se iludir saber enganar-se essa é uma virtude saber enganar-se se você sabe que sabe enganar-se aí é melhor ainda porque você convive pacificamente com isso vamos ser sinceros você vai me falar que não existe nenhuma pitada de loucura nas conquistas amorosas essa é para os homens quantas coisas nós não fazemos absurdamente malucas pelas mulheres que nós queremos aliás isso vale para as mulheres porque não quantas coisas nós não fazemos absolutamente irracionais e ilógicas pelas pessoas que nós queremos para para pensar na na absurdidade que é a conquista amorosa você geralmente faz coisas que você nunca faria pela razão se você colocasse o que você já fez para tentar conquistar uma mulher na balança da razão a resposta seria sempre não faça e é por isso que se a loucura não existisse em cada um de nós nenhum de nós casaria com ninguém viraríamos todos padres todos monges beneditinos se você parar para pensar na loucura que existe por exemplo na procriação bom tirando o fato do prazer imanente do ato sexual você pensar em ter filhos hoje se isto não é loucura o que é acordar de madrugada com moleque chorando pagar uma fortuna em escolas materiais escolares esse mundo filha da puta que tem aí violência absurda ficar com medo do moleque não voltar para casa olha ter filho hoje é um estado quase que permanente de loucura aliás eu acho que sempre foi é a loucura quem pergunta racionalmente existe muito mais motivos contra do que a favor e o casamento então ah meu deus e o casamento sobre o casamento eu não vou nem falar nada eu vou abrir aqui eu vou só falar uma frase aqui do erasmo ah como seriam poucos os matrimônios se o noivo prudentemente investigasse a vida e os segredos de sua futura cara metade ou se os maridos por interesse por complacência ou por burrice não ignorassem a vida secreta de suas esposas eu vou ser bem sincero com você você aí mulher vai me dizer que você não sabe vai me dizer que você não sabe que quando o teu namorado ou o teu marido vai pro trabalho e depois ele toma ele ele tira o dia pra tomar aquela cervejinha com os amigos vai me dizer que você não sabe que ele fala as maiores bobagens do mundo fala de você fala das ex-namoradas ele compara uma com a outra ele dá notas ele fala disso fala daquilo fala mais do que não deve vai me dizer que você não sabe que isso acontece não o meu não o meu não acontece o meu é tá bom vai me dizer vai me dizer que você não sabe que o teu marido todo dia olha pra saia da ruivinha que tem na secretaria onde ele trabalha você sabe disso pela razão você sabe que essas coisas acontecem mas você ignora triunfalmente por quê? porque você está dominada pela loucura a loucura faz com que você se iluda e diga não meu marido é um santo ele nunca faz isso ele não fala nada ele é um lorde é a loucura te dominando é a loucura que te permite continuar com ele se racionalmente você fosse analisá-lo em todas as suas ações você não ficaria e vocês homens pra não falar que a gente só fala das mulheres e você homem vai me dizer que você não sabe que tua mulher quando se encontra com as amigas compara você com outros namorados ela fala dos garotos ela projeta ela pensa vai me dizer que nunca passou pela tua cabeça a ideia de que sua mulher não é exatamente uma santa católica imaculada nunca passou pela tua cabeça a ideia de que tua mulher já não possa ter participado de uma festinha mais animada nunca porque alguém participa que essas festinhas mais animadas existem existem então alguém participa a mulher de alguém participa porque não a sua não a minha é uma santa ah homens 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 e as mulheres são muito mais inteligentes pra isso homens 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 fingem que isto não acontece aqui ó por interesse por complacência ou por burrice não ignoram a vida secreta de suas esposas quem não tem vidas secretas quem nunca olhou pra um cara e pensou no mínimo ou pra uma mulher isso acontece isso faz parte por um motivo muito simples somos todos animais animais que temos desejos animais e aí de repente você vai na frente de uma autoridade religiosa e diz vou ficar com você até que a morte me separe nunca vou me atrair por ninguém nunca vou mais traí-la nunca isso nunca aquilo nunca aquilo mas isso você tem que combinar com a tua natureza porque a sua natureza parece que não gosta dessa ideia ainda bem que existe a loucura para ignorar o fato de que tua mulher ou teu marido também sentem isto desejam outros homens olham pra bunda de outros homens e outras mulheres atraem-se uns pelos outros é bom que você seja louco e ignore essas coisas finge que elas não existem finge que teu marido é o padre Marcelo Rossi finge que tua mulher é a madre Tereza e assim todos vão conseguindo conviver harmoniosamente isso é o que a loucura faz e pra falar da amizade então quantas bobagens que o teu amigo já fez você ignorou isso foi a razão não? foi a loucura? pela razão você deveria fazer o que Aristóteles falou incentivar o teu amigo a ser virtuoso falar tudo o que ele faz de errado condenar os seus vícios etc você ignora por isso esse é o benefício que a loucura faz pela humanidade ela é a verdadeira o verdadeiro sustentáculo sustentáculo do convívio humano o convívio humano não seria possível sem a loucura é a loucura que nos permite conviver é uma pena é uma grande pena que alguns não percebam isso eu vou aqui fazer uma analogia vou contar uma história aqui e aí depois eu vou dizer quem são os maiores panacas da humanidade tá certo? então deixa eu tomar um café bom, é o seguinte imagine o seguinte imagine que você esteja no teatro tem uma peça rolando certo? você está lá na plateia sentado todo mundo vendo a peça os atores lá vestidos fantasiados lá lá no personagem etc com roupas diferentes bom imagine que no meio da peça todo mundo ali se divertindo ouvindo se reconhecendo nos personagens se divertindo gargalhando chorando emocionando imagina que no meio da peça uma pessoa da plateia resolva se levantar da sua cadeira ir até o palco e tirar a máscara de todos os atores ele resolva subir no palco e começa a gritar pô gente esses caras são atores eles não são de verdade são atores o que eles falam não é o que eles pensam o que eles falam não é o que eles realmente são a imagem que eles mostram não é realmente a imagem que existe por trás deles imagine que alguém fizesse isso qual você acha que seria a reação das pessoas da plateia as pessoas vaiariam não é e não faltariam pessoas como Erasmo para falar para esse cara assim lá no meio da plateia ei você acha que a gente não sabe que são todos atores a gente sabe mas a gente está afim de se divertir aqui com a peça dá para você cair fora pois é a peça de teatro é a vida a vida é uma grande comédia uma grande peça todos andam mascarados ninguém fala o que realmente gostaria de falar todos vivem um personagem e assim é a vida e assim sempre foi a vida essa é a vida só que tem gente que quer estragar a vida e como você estraga a vida falando a verdade sobre a vida ou seja não há nada mais chato do que alguém que quer dizer como a vida realmente é então a peça de teatro é a vida a plateia somos nós que olhamos para a vida e o fulano que saiu para dizer que os atores para tirar as máscaras dos atores esse cara é o filósofo esse cara é o sábio esse cara é o chato esse cara não percebe que a grande graça da vida é ela ser esta comédia e é na natureza da vida ser esta comédia por que? porque a vida está preenchida pela loucura se a vida estivesse preenchida pela racionalidade todos seríamos o que somos de fato mas como todos somos loucos como todos somos malucos lunáticos todos vestimos um personagem então mentimos falamos que não estamos sentindo estamos é é é fazemos teatro é fazemos assim é temos assim comportamentos absurdos sabe é tropeçamos e fingimos que não tropeçamos é vamos é passa uma mulher na minha frente eu finjo que não olho mas eu gostaria de olhar quer dizer nossa é um teatro é um grande teatro não tem aquela ainda é se você quer conquistar alguém você não deve demonstrar muito interesse então a vida é um grande teatro agora se existe alguém que é um chato esse alguém é o cara que quer mostrar como as coisas realmente são a verdade agora eu vou contar a verdade é o filósofo é por isso que tanto aqui nessa peça quanto na no mito da caverna quando o filósofo volta pra contar a verdade que ele encontrou é ele é esculachado pelos outros ali por quê? porque os outros se enganam e é gostoso ser enganado é gostoso estar enganado admitam é uma delícia se enganar se iludir é uma maravilha viver no erro ser ignorante é uma bênção como diria Raul Seixas preferia ser burro pelo menos eu não sofria tanto é isso não sofra tanto seja burro seja idiota erre cultui o erro se iluda não há nada mais gostoso do que se iludir né minha avó assiste toda noite a novela das oito um marxista diria pra ela nossa ela está sendo alienada pelo sistema mas não sei o que sim está sendo alienada pelo sistema e ela é feliz com isso então e daí o que que tem qual é o problema das pessoas se alienarem quer dizer você vira pra um cara que acredita em Deus e diz oh você acredita em Deus porque você está frustrado porque você está se esconde escondendo sua frustração com a vida em uma entidade sobrenatural e você é covarde Erasmo fala sim eu estou escondendo minha frustração minha covardia por detrás de uma entidade sobrenatural e daí e daí como dizia como ele disse inclusive é um grande mal ser enganado mas há um pior ainda não ser enganado não ser enganado é o pior dos mundos possíveis portanto que me perdoe esses chatos filósofos que vem me contar a verdade eu não quero saber a verdade será que vocês não entenderam? eu quero viver na ilusão eu gosto disso eu gosto da ilusão eu não quero a verdade enfia a verdade no meio do teu bago eu não quero a verdade a verdade é chata a verdade é moldou veja o que aconteceu com o MIT o que aconteceu com todos aqueles que buscaram a verdade todo mundo se deu mal todo mundo que buscou a verdade se deu mal pô é só se analisar Sócrates passou a vida buscando a verdade o que ele ganhou? a morte aliás ele se matou ele estava louco para morrer porque ele era triste a verdade ele deixou triste esse é o problema da verdade o problema da verdade é o seguinte o mundo é uma bosta ele é uma bosta então nós temos duas escolhas ou a gente vai ficar olhando para a bosta e cheirando a bosta ou a gente cobre a bosta com alguma coisa mais bonita e é isso assim é a vida assim é a vida mas esses chatos sábios eles não entendem isso eles acham que a gente tem que encarar a verdade eu não quero encarar nada não preciso encarar nada eu quero me iludir quero assistir o Big Brother quero assistir a Globo e você é um alienado nossa com muito prazer eu adoro me alienar fico super tranquilo vendo o Big Brother carnaval vamos pular carnaval porra você imagina se eu não puder pular o carnaval quer dizer que eu vou ficar pensando na política do país o ano inteiro essa porcaria que é Jesus do céu esse é o problema é que esses sábios são os seres mais escrotos que já existiram por que? são os mais tristes bom eu tava falando dos caras que buscaram a verdade é Nietzsche Nietzsche buscou a verdade onde ele terminou? no hospício no hospício ele enlouqueceu por que? por que se não enlouquecesse tinha se matado tinha botado uma bala na cabeça lembra do Deleuze que se jogou pela janela? é assim que acontece os caras se matam mesmo esses filósofos esses sábios eles se matam por que? porque a verdade é ruim é chata é cruel é acre não há nada de legal é infeliz a verdade é triste viram só alguém aí já viu um filósofo um sábio se divertir eles não se divertem eles ficam apunhando todo mundo com a tal da verdade eles são entediantes são chatos na mesa de bar um filósofo não sei o que aqui os seres é aquela boca vamos falar de outra coisa porra eles não você já viu algum filósofo saber dançar? não sabe ele não sabe viver os filósofos são os seres mais asquerosos do mundo a racionalidade lhes deixou tristes lhes deixou tímidos lhes deixou prudentes e a prudência é uma grande bobagem a cautela é o grande erro do homem viver com cautela é muito perigoso porque o perigo que você corre é deixar a vida passar então os filósofos são os incapacitados ponha um filósofo no governo de um país e você vai ver o país degringolar você já viu alguém? põe um filósofo como chefe do teu exército vai perder a guerra põe um filósofo pra administrar tua empresa a empresa quebra eles são assim eles não sabem viver eles não sabem pagar conta eles não sabem cozinhar então não há seres mais asquerosos que os filósofos principalmente porque eles insistem em ficar me empurrando essa verdade eu não quero a verdade eu quero a loucura porque é a loucura quem faz os homens felizes é do lado do louco que é divertido estar porque o louco é divertido é o louco quem atrai risos e não o filósofo ninguém nunca ri com Platão quem que já riu lendo um diálogo de Platão é chato é chato então mas peraí a azeitona ela é verde ou ela é verde escura que isso quem que disse que se diverte com isso ah bom e ainda tem outra coisa o filósofo não gosta de dinheiro vai entender o que se passa na cabeça desses caras não gostam de dinheiro que homem que não gosta de dinheiro só um babaca que não gosta de dinheiro eles se desapegam-se dos bens materiais isso é demais é demais desapego não eu não sou apegado aos bens materiais veja o que Erasmo falou todos sem exceção procuram o dinheiro vivo como o sábio despreza o dinheiro todos procuram evitar sua companhia é assim já reparou já reparou que o filósofo é um desolado ele é um desalinhado ninguém gosta da companhia do filósofo geralmente esses filósofos morrem todos solteiros ninguém aguenta a presença deles essa é a verdade eles gostam de falar assim não é porque eu valorizo minha solidão porque eu gosto de ficar aqui ter o tempo para mim para minha alma puta boa bobagem o que acontece é que ninguém te suporta conviver com você é um martírio porque você insiste em ficar mostrando a verdade para as pessoas as pessoas não querem saber elas querem pular pular carnaval pular carnaval pular carnaval é isso que as pessoas querem quando é que você vai entender isso? portanto não pretenda que a comédia deixe de ser comédia engane-se também eu vou repetir não pretenda que a comédia deixe de ser comédia engane-se também ao invés de querer viver o mundo verdadeiro seja um louco viva a comédia atue também pô mas eu sei que é mentira e daí? assim é mais divertido ainda a maior sabedoria é parecer louco se você não é finge a ser e acima de tudo fuja do mundo da razão o mundo da razão é a grande chaga do homem a grande chaga do homem é querer escapar a razão é querer escapar a natureza dele mesmo e do mundo com a razão veja é o contrário do que as pessoas falam na renascença o grande problema do homem é querer usando sua razão controlar o mundo e a ele mesmo deixe-se levar põe uma boia no rio e deixe levar-se deixa o rio te levar eza que é pogodinho mesmo deixa a vida me levar e seja feliz essa é a chave da felicidade não é a razão que traz felicidade é a loucura é a loucura afinal de contas por que aqueles que saíram da caverna seriam mais felizes do que os que ficaram se iludindo dentro da caverna quem se entrega a loucura é feliz entregue-se a loucura aprenda a deixar-me te guiar e você vai conhecer todo mundo esse foi o meu elogio espero que vocês tenham gostado de mim espero que vocês reflitam sobre a loucura todos os dias porque a loucura traz grandes benefícios a espécie humana certo? então fiquem alerta pensem em mim considerem em mim na tua vida é isso? muito obrigado por todos os comentários que você tem enviado para aquele professor Leonardo lá porque aqui quem fala é a loucura e na próxima aula ele voltará para continuar ensinando as bobagens que ele costuma ensinar muito obrigado até a próxima aula tchau, tchau